2 Timóteo, capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai, Cristo Jesus nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outro sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado, até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia ao Nesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Capítulo 2 Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus, que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar, e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Emeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, com esta inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa, e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Capítulo 3 Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada, e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros, e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Capítulo 4 Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois amo as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galáxia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei tique com a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito. Mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Êubolo lhe manda lembranças e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto